Você, produtor rural, sabe quais procedimentos seguir para recuperar as áreas de preservação permanente em sua propriedade, as APPs? Esse é o tema do Minuto Produzindo Certo dessa semana. De acordo com a resolução do CONAMA de número 429 de 2011, a recuperação das APPs pode ser feita de forma voluntária, sem a necessidade de uma autorização prévia do órgão ambiental. A recuperação dessas áreas pode ser feita de três maneiras. A primeira delas é a regeneração natural, a segunda o plantio de mudas nativas e, por último, você pode intercalar o plantio de espécies nativas e exóticas. A recuperação através da regeneração natural é mais simples e barata. O primeiro passo é observar se a área tem capacidade de se regenerar sem intervenção humana, analisando se há oportunidade de crescimento para espécies nativas e banco de sementes no solo, e então isolá-la completamente. Agora, em relação ao plantio de espécies nativas, o processo é um pouco mais oneroso, porém a recomposição é mais rápida. É importante diversificar as espécies nativas na hora do plantio e realizar a manutenção frequente nas covas para evitar a competição de plantas invasoras ou indesejadas. Para o plantio de espécies exóticas em APPs, o novo Código Florestal, número 12.651, de 25 de maio de 2012, autoriza até 50% da área a ser recuperada com plantio de mudas exóticas, desde que sejam tomadas medidas para o favorecimento do crescimento das espécies nativas. O processo de recomposição das APPs deve ser realizado com muita cautela, visando sempre a manutenção e o favorecimento das funções ambientais da área, em especial a qualidade das águas, do solo e da fauna. Essa iniciativa é válida para a sua propriedade, amigo produtor, porque além do fornecimento de matéria orgânica, a vegetação possui um papel muito importante na qualidade do solo, principalmente por reduzir os impactos que podem ser causados pelas chuvas. Você pode acessar mais informações pelo site do Ministério do Meio Ambiente. E caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. A Aliança da Terra está à sua disposição para auxiliá-lo na correta gestão dos recursos naturais. Muito obrigado e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma